Estamos agora aqui em Direto de Mianos As grandes finalidades O nosso guardião Júlio quase defendia está neste momento um penalti para cada lado Lemianos marcau o Varzim também marcou e agora é a vez dos Lemianos por intermédio do Reco Estamos aqui no final da partida da Taça de Portugal a primeira eliminatória entre Lemianos e Varzim que acabou no prolongamento com um empate a duas bolas Agora vamos lá ver agora Aqui está Os Lemianos em vantagem sem qualquer hipótese para o guardião do Varzim Tiago Vamos lá Júlio É a vez agora do Varzim tentar marcar Outra vez Júlio a adivinhar o lado mas a não conseguir chegar e está nas grandes penalidades duas duas penalidades convertidas para cada lado é a vez agora de Fábio Sequeira tentar atrecer a penalidade Está Fábio Quem está o Fábio a não perdoar neste momento três penalidades convertidas pelos Lemianos vem agora para a terceira conversão o Varzim vamos ver a ver se se o nosso guardião Júlio defende concentrado ou então se falha Aí está esperemos que o guardião defenda o Júlio Falhou neste momento os Lemianos encontram-se em vantagem nas grandes penalidades os Lemianos aqui em vantagem vem agora neste momento três penalidades marcadas convertidas pelos Lemianos e duas pelo Varzim vem para a quarta penalidade Vasco Costa vamos ver estamos a testar aí está Lemianos aí está Lemianos com a quarta penalidade convertida É a vez agora de o atleta do Varzim se eventualmente falhar esta penalidade os Lemianos passam à eliminatória seguinte vamos aqui todos estar aqui a torcer ah mas não convertiu mas mesmo assim aqui os Lemianos com a possibilidade de fechar esta série de caneltes com o Rodrigo Vieira e se converter os Lemianos passam à fase seguinte esta responsabilidade Vieira se marcar estamos na fase seguinte e eliminamos o Varzim aí está os Lemianos os Lemianos passam aí está os Lemianos convertem e eliminam o Varzim os Lemianos conseguem eliminar o Varzim nas grandes penalidades esta loucura aí está está aqui aí está a grande alegria aí está os Lemianos acabam de eliminar o Varzim nas grandes penalidades oh pessoal oh bom bem 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 que que é isto É, para essa loutura no estado do Cruzeiro, os lenianos acabam de eliminar o Estado. Vamos, caralho!